Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu True Spin Ale Up Topside Pornstar Música Música O vídeo da sexta passada Foi do Ale Up Pornstar Então vou deixar aqui no cardzinho Se você quiser assistir O Ale Up Pornstar Ale Up Topside Pornstar Eu mandei com o pé esquerdo Mandei assim E no True Spin Ale Up Topside Pornstar Eu vou mandar com o pé direito Por que que teoricamente eu vou mandar no Switch? Porque eu sigo o meu giro base E eu levo a manobra no backslide Ou seja, as dicas que eu vou estar dando para você do True Spin Topside Pornstar É a forma com que eu mando Não significa que não existam outras formas de você mandar E que a minha seja a única correta É só a forma com que eu mando Se fosse para eu falar como que eu posso dizer Falar normal para vocês Falar assim ó True Spin é giro cego Então gira o 180 Posiciona o pé de Ale Up Topside Pornstar E encaixa Mas eu não estou aqui para fazer vídeo de dica de manobra Falar esbrúxulo assim com vocês Falar tipo por exemplo um som Soa a posição é assim Pula e encaixa Não Eu tento passar para vocês alguma ideia Alguma coisa que possa mudar na cabeça de vocês E vocês fazer a manobra Então como é que eu faço o True Spin Topside Pornstar O True Spin Topside Pornstar Vamos imaginar que eu venho daqui Dou o giro E esse meu lado Esse giro é base Quando eu dou o True Spin Topside Pornstar com o pé esquerdo Que é meu pé base É giro switch Então aqui eu dou Esse giro é base Com o pé direito Pulo Encaixo O pé assim Onde que eu ponho bastante apoio Nesse pé De backslide Entendeu? Aí você fala Caramba Zamba Você pula E pensa nesse pé de backslide Depois põe esse Exatamente O True Spin Topside Pornstar Eu penso mais no pé de backslide Olha Aí depois Esse pé vem Claro Que você não vai fazer Assim Backside Backslide Né? Backside Backslide E pôr o True Spin Top Pornstar Esse daí é uma manobra Backside Backslide Pra Step Over Pornstar O que a gente quer fazer É o True Spin Pornstar direto E aí Como eu já falei pra vocês Que uma manobra leva a outra E eu apoio O True Spin Topside Pornstar Eu sigo o giro base E apoio no meu backslide Eu me dei conta Que no back savana Eu faço a mesma coisa Nossa Travou Demais aqui Vamos passar uma vela Mó solzão E trava Cara Sinistro Passar uma valenha E aí o que acontece Eu percebi Que o True Spin Topside Pornstar Era muito parecido com o back savana Muito Olha só Back savana Ó Posição de back savana Joelho distante um do outro Corvo travadinho Olha o True Spin Top Porn A mesma coisa Então vocês entenderam O que que eu faço Eu Sigo meu giro base Apoio o pé mais no backslide E aí Eu ponho O pé de A Leop Topside Pornstar De True Spin A Leop Topside Pornstar E pra me ajudar Como eu tenho muita manha De back savana E você pode fazer isso É Ir pelo seu back savana Eu percebi que é a mesma postura Ó Back savana E aí ó Olha só Back savana Olha como que é só Virar o pé Ó Você tá de back savana Só vira o pé É praticamente A mesma manobra E aí Explicado toda essa ideia Pra vocês É A gente tem que dar Início Em tudo isso Então existe duas formas Você pode Ir dando back savana E ir virando o pé Olha Eu já vou meio que Dar o back savana E virar o pé Uh Não encaixou Mas vê o que acontece Quando eu dou O back savana Eu deixo os pés Da forma de back savana Quando eu vou pensando Em back savana E na hora eu troco Pra True Spin Topside Pornstar Eu penso no meu apoio No calcanhar Quando é o back savana Eu penso no meu apoio No meio do pé Certo ó No meio do pé No meio do pé Quando eu pulo De back savana E vou mudar Pra True Spin Topside Pornstar Eu pulo pensando Em back savana No ar Eu penso no meu calcanhar E viro ele Então No back savana Você pensa Pula Gira Cruza Perna E pensa No meio do pé E no True Spin Ali do Topside Pornstar Pula Gira Cruza O pé Pensa no calcanhar Então aí Que foi daí Que eu comecei a encaixar True Spin Ali do Topside Pornstar Perfeito Assim Pelo back savana A outra forma É como eu falei Você começa aí Pelo backslide Bate o backslide Bate o backslide E põe o outro Bem rápido Olha Ó Uh Esse eu ainda acho Mais difícil Mas é uma forma De você aprender Ó Perfeito Entendeu Eu vou Penso mais no backslide E desço esse pé Então é isso Passado isso Que eu expliquei Toda a ideia Das duas formas Que você pode fazer É Você tem que começar A encaixar desse jeito Encaixar Encaixar Cara Quando você encaixou Várias vezes O True Spin Ali do Topside Pornstar Várias vezes Ó Você viu esse Eu fui Pensando em backslide E pensei no calcanhar E ele foi Pra encaixar E não encaixou Você encaixar Várias vezes Assim É O True Spin Topside Pornstar Deslizar um pouco Ó Deslizei Perfeito Você tá pronto Pra ir E tentar a manobra Não tem muito mais O que eu falar pra vocês Espero que esse bate-papo Tenha ajudado vocês A entender um pouco mais A forma com que eu dou Esse True Spin Ali do Topside Pornstar Espero que te ajude De alguma maneira E aí Feito isso Entendido que você pode Apoiar pelo backslide Ou É Ir pelo back savana E ir virando o pé É E começar a encaixar E deslizar um pouco Você tá preparado Pra começar a ir E tentar O seu True Spin Ali do Topside Pornstar E eu vou tentar Mandar um aqui pra vocês Como eu já dei Todas as dicas Vou encaixar mais uma vez Toda vez Que eu vou Dar uma manobra Um True Spin Que seja É Nem sempre Eu vou de primeira Eu vou assim ó Sem cortar pra vocês Eu vou E encaixo uma vez Pratico encaixar ó Ó Encaixei Já tô com isso na cabeça Vou lá E já tento a manobra Por quê? Por quê? Tô treinado Não encaixou Mas vocês viram Eu pratiquei o encaixe Encaixei Tô treinado Já fui Tentei a manobra Você pode seguir esse ritual Tenta encaixar a manobra Você viu Eu encaixei Acertei e falei Agora eu vou fazer o caixote inteiro Fui lá E errei Mas errei Tranquilo Porque a manobra Tá na base O meu cérebro Tá sabendo O que vai fazer Então sem precisar Encaixar agora Vou mandar direto Um True Spin Eleptopside Fornece É pra vocês Quase Vocês estão vendo Que eu erro demais Segunda tentativa Não acertei Eu erro demais Vocês vão errar muito É o que eu sempre falo Não pode desistir E é isso galera Eu espero que vocês Estejam gostando Desses vídeos De dica de manobra Da mesma forma Com que eu gosto De fazer pra vocês Gostou? Curta Compartilha pros amigos E não deixe de usar O seu cupom De 5% Na GoRoller.com.br Tô deixando aqui embaixo O endereço Do nosso site E o nosso Whatsapp Chama a gente lá Um papo de patinador Pra patinador E é isso Eu aguardo vocês No próximo vídeo Terça-feira O vídeo 3 Dos rolês por Barcelona É nóis Música 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 Música